Na cidade de Espera Feliz, a polícia investiga um caso de dois estupros. Presta atenção aqui, ó. As vítimas têm idade de 10 e 12 anos. Segundo as informações, o suspeito, é o que a investigação está dizendo, o suspeito é o próprio pai das meninas. O homem de 30 anos, ele foi preso. A repórter Vivian Dias está ao vivo aqui, chegando com informações desse episódio, né, Vivian? Espera Feliz, que para essa família aí não está muito feliz, né, Vivian? Boa tarde para você. Nem um pouco, viu, Nico? Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, sim, de acordo com as investigações, o suspeito do crime é o pai delas, um homem de 30 anos, viu? A prisão aconteceu depois que as crianças relataram para a avó o que estava acontecendo. A avó imediatamente procurou as autoridades e contou o que as netas haviam lhe dito, viu? Segundo a avó, a neta de 12 anos contou que estava almoçando na casa da outra avó. Quando o pai chegou, né, nervoso, pegou essa mocinha, né, a filha dele de 12 anos e levou para casa. Lá, ele teria iniciado uma briga por causa de um suposto namorado dela na escola. Em seguida, ele teria retirado as roupas e tentado cometer abuso. Mas um tio teria batido na porta e então o pai, assustado, teria corrido para o banheiro e teria ameaçado de morte caso ela contasse o que havia acontecido para esse tio. Além deste episódio, né, relatado pela avó, a garota ainda teria dito que o pai havia passado a mão em suas partes íntimas três vezes anteriormente, tá? A outra filha de 10 anos contou que também já havia sido abusada pelo pai. Segundo ela, o suspeito teria levado ela até um local, retirado as roupas e tentado ter relações com ela. Durante o depoimento na delegacia, ele negou, né, as acusações, mas foi preso em flagrante e essa prisão dele foi convertida em preventiva. Agora a polícia vai investigar este caso, Nico. Obrigado, Viva, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no Balan Geral. Que caso esquisito, né? O nome da cidade, eu não fiz nenhum trocadilho aqui aborrecido não, mas o nome da cidade espera feliz, né? É, aí chega uma notícia dessa aí, ó, para a família. Uma filha de 10 e a outra de 2 anos, de 12. Já pensou se essa linha de investigação da polícia ficar confirmada? Porque por enquanto o pai é o suspeito. Já pensou se ficar confirmado realmente? Que foi o pai o autor desse abuso aí? Uma filha de 10 anos e uma de 12. Por isso que nós estamos cheios de gente aí, atormentada aí na nossa sociedade, né? O que é 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 Obrigado.